Chora, me liga, implora, meu beijo de novo Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga, implora, pelo meu amor Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar Agora sim, en marcha a competencia Son 75 voltas e eliminarán En la campana será en la vuelta 64 Reitero, inelar Campana en la vuelta 64 En la recta principal e encabezado por el corredor de Racing, Ariel Servian Enredado por esta, en la delantera La casaca de Unión de Mar del Plata Comandando el pelotón mayoritario Casacas de todo el país Unión Racing, Kimberley, Mitre Menes Ángel, Italiano de José Sebastián Damián Fernández Del Club Kimberley Hay otro movimiento en la competencia Por la batería del corredor número 3 Se elimina la campana de la vuelta 60 Sigue comandando el pelotón El corredor del club atlético Racing de Mar del Plata Guillermo Servian Atrás del Servian encontramos a Damián Fernández Al corredor de Vélez A los chicos de Unión Al de Mitre También encontramos a Martín Córdoba de Club Kimberley En recta principal Ahora el hombre del norte Taza Comandando La competencia Atención a los delegados Atención a los delegados Tomar nota Le vamos a dar el resultado de mayores damas federados Resultados oficiales de mayores damas federados 81 78 71 93 94 O Chicharra Vuelven Vuelven a eliminar en la próxima Uno se quedará Y el resto seguirá Un nuevo Una nueva eliminación La batalla por sobrevivir Nuevamente tiembla la retología Se viene una eliminación más Una eliminación más Y ahora está fuera Es ahora Mujer Martínez Ese es el que el capellano Los que toman la delantera Más desespero y este hay Una eliminación del corredor 95 O signo do clube General Mitre, Mauro Romero, eliminado. Suena a chicharra e a sobrevivir. A sobrevivir uma mais. A sobrevivir uma volta mais. Allá vão novamente os gladiadores em busca de uma mais. Todos juntos, todos buscam um lugar. Ninguém quer ficar fora. Aí está na reta principal. Já temos o número de eliminado. O eliminado é o melhor número. A competência segue desenvolvendo. Então, quando faltam 13 voltas, temos a Damián Fernández, Guillermo Servián, Ezequiel Capellano. O eliminado é o competidor número 41 por infracção. O eliminado é o corredor número 41 por infracção. A competência segue. Pedimos um aplauso também para o competidor 41, que até cá tem feito uma excelente competência. E a competência segue. A competência segue. Damián Fernández, Guillermo Servián, Ezequiel Capellano. O eliminado é o corredor número 89. 89, eliminado. Ezequiel Capellano. Cinco gladiadores para a última parte de la competência. Guarda con o gorda ali. Que fantástico. Guillermo Servián, o frente do pelotão. Con razón. Con razón. Damián Fernández, Ezequiel Capellano. os três corredores de Mar del Plata os dois corredores de Vélez na parte final da competência suena a chicharra suena a chicharra e se van em busca de uma eliminação se van em busca de uma eliminação Servián, Fernandes Capellano Araldi, Disco já estou vendo estou vendo o final da competência temos um novo eliminado o eliminado é o corredor número 49 de Vélez Sárfiel um aplauso também para o competidor número 49 excelente competência e agora são quatro são quatro para três lugares no podio Guillermo Servián, Damián Fernandes Ezequiel Capellano Juan Araldi quatro competidores, quatro vão por os três lugares do podio em recta oposta os quatro juntos como em toda a carrera os três corredores de Amor del Plata o corredor de Capital Federal se van em busca do final da competência estamos a cinco voltas do final não há mudança quatro competidores por três lugares Damián Fernandes Guilherme Servián Ezequiel Capellano Juan Araldi aí estão ingresando a la recta principal na recta principal os quatro competidores já não falta nada agora sim podemos dizer que estamos vendo o final da competência quatro voltas finales três voltas e meia já não falta nada suena a la chicharra e allá vão uma vez mais allá vão em busca dos lugares o último lugar que queda agora sim agora sim quatro gladiadores quatro gladiadores o último lugar no podio um adentro afuera queda um já lhes digo quem é o corredor eliminado eliminado o corredor número 86 eliminado o corredor 86 agora sim três competidores dois de Mar del Plata um de Capital Federal e o aplauso para Ezequiel Capellano e o grande do Asensio da Argentina em Warner um de Capital Federal três almas por o 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 este se termina última volta e agora sim agora sim agora sim Final, final, final! É o final e o aplauso da cultura para esses excelentes goleadores da categoria Maiores Valores Federados que nos fizeram ficar até a última volta da competência. Final, final, final. Também Fernandes, Juan Oraldi, Guillermo Serviá. Aplausos